Tirou aquela foto, coloca a mão, tipo um pré-checking? Eu não fiz nada. Tem época que faz, né? Pra mim, teve muita gente que eu estava observando, punha lá os quatro dedos, depois punha o dedão, depois punha de novo, e eu não fiz nada. Você ficou na fila? Fiquei na fila, não tem mais aqueles guichês pra você fazê-las separadas. É, não tem? Mas você tá falando que você acabou de ver um monte de gente colocando? Lá no atendimento deles. Ah tá, no dele, não tem aquele antes que tira foto? Não, não tem mais. Não tem mais. Pelo menos hoje não teve. Hoje não tinha nenhum guichê lá. Fala aí galera, beleza? Fala aí girls. Meu Paulinho. Oi. Tio Tio. Estou aqui com a velhinha. Fala oi mãe. Oi mãe. Acabei de pegar do aeroporto, liguei a câmera, nem sabe o que eu vou perguntar. Sabe o que eu vou perguntar não? Não, não sei. Mas imagina. Deve ser a respeito da imigração, essas coisas, né? Minha mãe já veio pros Estados Unidos umas 20 vezes. Só que desta vez, ela não pegou a cartinha, a senhora não fez cartinha. Nem anotou meu telefone, que ontem é a noite, ela tava... Ontem não, hoje de manhã. Hoje de manhã tava no aeroporto. Hoje de manhã ainda ela tava no aeroporto, eu falei, mas a senhora anotou no papel? Ela falou, não. Falei, não vai deixar acabar a bateria. Acabou a bateria? Não, tem 60% ainda. Uh, 60%. Então vamos lá, depois que deu todo aquele peripaque, eu falei, poxa vida, só me faltam encher o saco da minha mãe. Né? Mas agora que eu vou perguntar. Bom, não encheu porque ela chegou. Agora vamos lá, amanhã. Cadê a senhora? Chegou aqui. Você veio pela TAM, né? Vem pela LATAM. LATAM, que não é mais TAM, é LATAM. É um LATAM, né? Eu não. É um LATAM que vive quebrando. Você sabia que vive quebrando? Não, mas eu nunca tive problema. Então, mas vive quebrando que eu sei. Nem vou ao México, nunca tive problema. Então vamos lá, a senhora veio pelo LATAM e veio por normal. LATAM. É. Por que? Minha mãe já tá defendendo a LATAM. Não, é porque eu sou bem tratada. Ah, ela é bem tratada lá. E a LATAM dá um conforto maior pra gente, por que que eu vou falar? Mas é por causa da idade, mãe. Ah, eu não sei. Eu tô brincando. Sem ver diferente de ninguém, nem comi nada diferente. Isso que ela pensa. Deixa eu falar, tô brincando. Vovô veio tranquilo. Tranquilo. Direto, não fura o pneu, nada. Não, só nas tripulações, mas isso é normal. Que é normal. Abrindo aqui o... abrindo as portas, vamos falar na imigração. Vai aquela gente tarada. Tinha muita criança? Tinha, bastante criança. Não vou? Bastante. Criança chora, grita. Criança assim, de dois a seis anos, tinha bastante. Chata criança? Algumas, né? Algumas choram, porque muito tempo sentada. Muito tempo. Ali não pode se mexer. Até criança tem razão, Tadinha. Difícil, né? A gente que tem mais idade já não aguenta. Tá. Aí foi abrir a porta, fila. Aqui tem fila de idosos ou não? Não, aqui não tem separação, nada. Nem de grávida, nada. Nem de cadeirante, nem nada. Pega a fila igual. Se não pode, fica em casa então. Fica em casa, vai ficar passeando. Então tá bom. Daí a senhora fica na fila. A fila foi longa? Nossa! Tá comprido aquele corredor que reformaram. Eu tava na quinta fila. Ó, o avião da minha mãe chegou 5 e 40. Agora nós estamos no carro, são 7 e 53. Eu acho que eu peguei a senhora umas 7 e meia. A senhora saiu? É, mais ou menos. Uma 7 e meia, né? Então deu quase duas horas. Deixa eu ver, 5 e meia, 6 e meia, acho que umas 7 e 10, 7 e 15. Tá, e quanto tempo ficou na fila ali? Não, eu não marquei no relógio, mas são só 10 pessoas pra atender. 10 guichês? 10 guichês pra atender toda aquela gente. Não que não tenha guichê, tem. Aliás, cada guichê atende duas. Um pra frente e outro pra trás, né? Ah, então são 20 pessoas. Mas não tinha 20 pessoas. Ah, não tinha. Não tinha. Tinha mais 10 pessoas. Entendi. E tiraram, a senhora tirou aquela foto, coloca a mão, tipo um pré-checking? Eu não fiz nada. Tem época que faz, né? Tem época. Pra mim, teve muita gente que eu estava observando, punha lá os 4 dedos, depois punha o dedão, depois punha de novo. Eu não fiz nada. Você ficou na fila? Fiquei na fila. Não, não tem mais aqueles guichês pra você fazê-las separadas. É, não tem? Pré, né? Mas você tá falando que você acabou de ver um monte de gente colocando? Lá no atendimento deles. Ah, tá. No deles. Não tem aquele antes, que tira foto? Não, não tem mais. Não tem mais. Pelo menos hoje não teve. Hoje não tinha nenhum guichê lá. Aí a senhora ficou vendo. Eu fiquei olhando. A maioria é família. A gente sozinha? Você viu alguma coisa? Tinha, tinha sim. Tem algumas pessoas sozinhas. Jovem sozinhas, você viu? Vive. Dois jovens sozinhos. Vi família que foram encaminhadas lá pra salinha. Pra salinha. Família. Aham. Se não eram japoneses, eram chineses. Ou era asiático. O outro já puxado. É, asiático. E vi também uma outra... Família vi umas três sendo levada lá. Porque agora tem uma luzinha em cima, azul, quando tá te atendendo. E se dá algum problema fica piscando uma verdinha. Fica piscando. Pra alguém lá provavelmente, né? É, fazendo barulho. E daí vai um policial lá. Aham. E pega os passaportes e pede pra que as pessoas o acompanhem. Entendi. Que as vezes... Já tenho que falar. As vezes não é que eu fui pra salinha por coisa errada. Por exemplo, se você trouxer mais de 10 mil dólares em dinheiro. Automaticamente você vai nessa linha pra contar o dinheiro. Não é pra pagar imposto, não paga imposto nada. Então você vai pra contar o dinheiro se você traz mais de 10 mil. Não é pra pagar imposto. Mas não se preocupem. Mas e aí? Aí chegou a vez da senhora que perguntaram. Chegou a minha vez. Aí um rapaz muito simpático. Falou pra mim assim. Angélica? Aí eu disse sim. Né? Angélica, né? Aí ele falou, é isso mesmo. Aí ele percebeu, né? Lógico. Eu sabia que era voo brasileiro. Ele falou um portunhol comigo. Muito simpático. Falou assim. Que fazes aqui? Eu falei, vim passear na casa do meu filho. Vim ver meus netos, né? Ele olhou meus dois passaportes. Porque eu tô andando com dois por conta do vencimento. Quando que vem se fez a senhora? Agora o ano que vem. O vício é o visto e o passaporte. Deixa pra fazer junto já. Deixa eu faço um só. Então aí ele pegou, olhou lá. Falou assim pra mim. Vai ficar quanto tempo? Eu falei, 45 dias. Vai dar tudo isso? 42 vai dar. Ah. 45 dias. Seja bem-vinda. Puff me deu. Não pergunte mais nada. Mais nada. Não perguntou nada. Não perguntou nada. Não mandou um pouco dedo de fotografia. Nada disso. Tá. Daí sai. Aí tem uma esteira. Não tem? Explica como que é. Eles avisam que tem esteira. O que eu achei interessante é que quando chega o avião do Brasil, eles falam em português pra gente. Quem fala? Ah. O microfone lá. Pode falar. Eles falam, dão umas orientações em português. Ainda bem. Mas eles falam em japonês. Primeira vez. Ah. Primeira vez. Entendi. Eles falam em inglês. Então eles falaram, né? Vou, dá, pá, pá. Esteira 1. Né? Que era pra não ligar o telefone celular. Não tirar fotografeira. Ah. E tem uma zanta que liga, né? Né? Tem gente que ligou. Hoje não teve. Mas outra vez. Mas acho que é porque falou português então. Aí a pessoa não entende, né? Provavelmente. Então, mas foi super tranquilo. Fui lá, peguei o carrinho. Porque lá dentro você não paga o carrinho. Peguei o carrinho, peguei as malas, normal. Aí na hora que foi tem que subir. Mas é tão pertinho, não é? Na esteira que você pega a tua mala. Deixa eu te explicar. Quando você passa, depois que você passou na imigração, na imigração você só tá com a tua mala de mão. Aí você passa lá no guichê e sai. É do lado esquerdo, se eu não me engano. Não. É quase em frente. Quase em frente então. Tem uma esteirona grandona que é onde você pega a tua mala que veio do avião. Várias esteiras. Ó, tem várias? É que me informou. Várias esteiras agora. Ahn. Com o nome do avião, o número do voo. Qual que era o nome do avião da senhora? É da Latam. Ah, qual a empresa era então? Latam, é. Latam 8186. Eles ficam lá marcados pra gente pegar. E o que acontece? Ah, é pertinho. Por que que eu peguei o carrinho? O carrinho, exatamente. Porque eu sozinha pra carregar duas malas grandes. Uma mala de mão, uma mochila nas costas e uma sacola. Uma sacola com 10 batatinhas de churrasco. Uma batata, uma, uma baconzinha, baconzinha não. Não, é aquelas bolinhas. Hebsen. Uma grandona de hebsen e bolinha aquelas ovinho que eu gosto. Dois quilos. Dois quilos? Dois quilos de ovinho. Dois quilos de ovinho. Muito bem. E ela trouxe o pastel. Enchera o saco, mexeram nas... Ah, a gente não sabe se mexeu ainda. Não, a mala ainda não sei. Agora, a sacola, nem me perguntaram o que eu tava carregando. Ninguém me impediu de carregar. Normal, na mala. Normal. No avião também tranquilo. Também tranquilo. Ah, então vai lá. Daí a senhora foi, pegou... Foi na esteira com o nome. Peguei na esteira, coloquei no carrinho. Mas você anda o quê? Uns metros, pouquinho a coisa. É, tá do lado direito daí. É, aí sim. Aí já vem uma pessoa falar com você que você não pode subir com o carrinho. Tem que deixar o carrinho porque tem escada rolante. É, escada rolante, aham. Né? Mas tem gente que sobe com as malas, né? Sobe. Várias. Agora, eu sozinha, como não consigo, eles pegaram as duas malas grandes, colocaram em uma outra esteira pra mandar lá em cima no último andar. Né? Aí já me falam o lugar que eu vou pegar. O número da esteira. O número da esteira. Tudo bonitinho. Informação aí é o que não falta. Deixa eu falar aqui rapidinho. Então só pra vocês entenderem. Porque às vezes quando eu pego as pessoas no aeroporto, o povo vem tudo atrapalhado, cheio de coisas se matando. Se você traz mais do que você pode carregar, não tem problema. Como a minha mãe falou, coloca na esteira ali. Daí você vai pegar lá embaixo, do lado do carro onde eu tô te esperando. E você me liga. Tudo ali pertinho. Aí. Então não precisa carregar um milhão de esteira e ficar apavorado. Calma que faz tudo direitinho, né mãe? Eles orientam bem. Eles orientam bem. Eles orientam em castelhano, né? Quando o povo vai falar com a gente. Eles são muito atenciosos, muito educados, diga-se de passagem. Então foi tranquilo, nada demais. Nada. Nenhuma novidade. Foi... A outra vez que eu vim tava tranquilo, hoje tava mais tranquilo ainda. Então é isso aí. Então é isso aí. Então é isso aí galera. Um beijo, fala tchau mãe, manda beijo. Tchau. Beijo pra vocês. Didi, manda beijo. Tchau. Paulinho manda beijo. Paulinho dormiu. Paulinho dormiu. Então é isso aí galera. Um beijo com Deus. E a gente pagar mais um pedágio aqui, viu? Minha mãe dando o maior preju, cara. Preju? Lá em São Paulo 28 reais uma hora. Ó, acabei de pagar 50 centavos aqui. Que é um roubo mais 5 dólares por duas horas no aeroporto. 5 dólares é um roubo amanhã. Isso aí já me saiu 5,50. Não, lá é 28. 28 uma hora. Ó, e por falar nisso 28 uma hora. Dia 1º de junho lá em São Paulo. Aí tá eu, minha mãe, minha filha mais velha, a Yana. Aí tá o cabelo, o Thomas, a Alexandra que fala com vocês no WhatsApp. Todo mundo em São Paulo aqui na descrição deste vídeo. O cabelo já deixou, o vídeo, se você estiver ouvindo no podcast ou na rádio. O cabelo já deixou aqui o link. Clica lá. Se ainda tiver espaço, inscreva-se e vejo você dia 1º. Beijo, tchau, tchau. Falou tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.